A Companhia Águas de Joinville informa que no domingo, dia 9 de agosto, a ETA do Cubatão terá de ser paralisada para obras de ampliação. Por isso, as zonas sul, norte e leste da cidade ficarão sem abastecimento de água. A previsão é que o sistema volte ao normal na segunda-feira. A ampliação da ETA vai melhorar o fornecimento em todas as regiões da cidade. Economize água. Companhia Águas de Joinville e Prefeitura de Joinville. Assunto muito importante agora que trata de consciência, viu? Você sabe o quanto a tua doação de sangue aí pode ajudar a salvar vidas? O estoque em todo o estado está bem abaixo do que deveria. Por isso, o Emosc está incentivando que as pessoas, em boas condições de saúde, procurem as unidades para fazer a doação. Então, agora nós vamos conversar ao vivo com a Kelly Borges para saber como que as pessoas interessadas em doar podem fazer o agendamento. Boa tarde, Kelly. Oi, Sabrina. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Pois é, eles têm sentido muita dificuldade em receber essas pessoas aqui, porque elas, na verdade, não estão vindo como antes, né, Tainara? A Tainara está aqui do meu ladinho, ela é a captadora de doadores aqui do Emosc. Queria que você explicasse para a gente. Claro, de acordo com todas as regras sanitárias, teve modificações. A gente até percebe aqui, ó, né, fita zebrada, aquele espaçamento para as pessoas poderem sentar com mais segurança logo aqui na chegada. Quando a gente chegou também, né, foi medida a nossa temperatura, lavamos a mão e agora estamos aqui conversando com você. Mas as pessoas parecem que estão com receios de vir até aqui. Sim, tem... Desde julho, né, teve uma queda maior de doadores, do qual realmente a gente não está conseguindo com que os doadores venham fazer a doação. Muitos estão doentes, né, devido à pandemia, acabou se contaminando, ou também tem muita gente com dengue em Joinvilho, que acabou inaptando. Mas tem aqueles que estão saudáveis, mas tem receio de estar vindo até o hemocentro. Então a gente está tomando todo o cuidado necessário para garantir a segurança desse doador. Como é que essa pessoa pode vir auxiliar vocês, né? O que ela tem que fazer? Porque agora é tudo por agendamento, até para evitar aglomeração de pessoas aqui. Isso mesmo, pode agendar através do site do Emosc, na aba Agenda e Sua Doação, ou então por telefone, através dos números 34817414 ou 34817424. Vamos repetir? 34817414 ou 34817424. E é um procedimento que é rápido, né? É uma horinha do seu dia ali, né, porque tem todo um... É claro, é um trabalho de primeiro fazer uma orientação para essa pessoa que vai doar, Ah, mas é uma horinha do seu dia que vai ajudar muita gente. Isso mesmo. Chegando no Emosc é feito o cadastro, depois passa pelas triagens para verificar se realmente é apto a fazer a doação. Se for, já segue para a coleta e no final tem o lanche. Processo, média de 55 minutos. Você estava me dizendo, né, antes da gente entrar aqui ao vivo, tem falta de estoque, na verdade, de sangue de quase todos os tipos, mas tem aqueles que estão com situação mais grave, né? Quais são? Isso. Estado crítico, tal A positivo e O positivo e que a gente precisa do maior número de doadores ainda é o A negativo e O negativo. Como é que essas pessoas, então, elas podem auxiliar, né? Quem são essas pessoas, na verdade, que podem doar? Para fazer a doação, primeira doação entre 16 e 60 anos, desculpa, trazer documento com foto, né? É importante estar em boas condições de saúde, se tem dúvida quanto a medicamento, pode nos ligar, pode estar fazendo o questionamento via telefone, as enfermeiras tiram essa dúvida. O peso mínimo é 50 quilos, se não fez tatuagem, piercing ou cirurgia nos últimos seis meses. Vale a gente lembrar que tudo que é captado aqui, na verdade, não só abastece os hospitais de Joinville, mas da região como um todo, né? Isso mesmo, em toda Santa Catarina, a gente trabalha com a Memorrede, fazendo a doação aqui, consegue auxiliar qualquer cidade dentro do Estado. Tainara, muito obrigada. Sabrina, então, né, aqueles que têm um tempinho aí, que estão um pouco receosos, ou até mesmo que esqueceram, né, desse compromisso, eu vou dizer assim, que a gente tem com o próximo, já que a gente pode ajudar fazendo essa doação aí, esse ato de solidariedade, basta, então, procurar ali no Emosc, né, no site, lá na aba, então, de doação, né, agende a sua doação. Isso tem que ser feito com 24 horas de antecedência, mas quando liga, às vezes, vocês conseguem encaixar, né, Tainara? Isso mesmo, às vezes, tem horário no dia mesmo, né, a gente consegue estar fazendo encaixe. Então, fica aí, né, o nosso pedido, se você pode, por que não contribuir e fazer a sua doação, porque está fazendo falta para muita gente que está lá no hospital aguardando, precisando de uma bolsa de sangue.